E você fala que gosta, mas eu sei que ama A noite sozinha meu nome que cê chama Diz que eu sou metido e me acho demais Mas não desiste, continua a vir correndo atrás E você fala que gosta, mas eu sei que ama Temos um plano só pra tentar me levar pra cama Você é metido, mas eu gosto assim Para de bober e volta logo pra mim Ai, eu confesso que gosto quando passo e você olha Mesmo com o namorado do seu lado na encolha Sei que é natural, sei quase que não tem escolha Mas pra mim é diferente, hoje eu já virei a folha Sei que cê pensa em mim quando deitar no travesseiro Não sabe o que tá fazendo com esse seu companheiro Mas graças a Deus nesse jogo eu fui ligeiro Antes de ser mais um fui eu que laguei primeiro Hoje em dia você vê minha vida como é Todo dia sonha em ser de novo minha mulher Mesmo quando fala mal de mim pelas costas Se eu estralo o dedo você volta eu faço a foto E você fala que gosta, mas eu sei que ama A noite sozinha meu nome que cê chama Diz que eu sou metido e me acho demais Mas não desiste, continua a vir correndo atrás E você fala que gosta, mas eu sei que ama Temos um plano só pra tentar me levar pra cama Mas você é metido, mas eu gosto assim Para de bober e volta logo pra mim Não aguenta nem ouvir o nome da minha atual Sabe que tamo bem e você finge não tá mal Acredita no feliz pra sempre no final Eu que pensava que pra você isso era normal Na sua vida nada nunca dá certo né fia Crises do dia a dia só aumentam sua agonia Evolução nunca fez parte do seu dicionário A sua cara mesmo fica aí com esse otário Com esse mané, morra melão O que cê quer, ele diz que não Cê diz até sem culpa do coração E ainda tem fé que nada foi E você fala que gosta, mas eu sei que ama A noite sozinha meu nome que cê chama Diz que eu sou metido e me acho demais Mas não desiste, continua a vir correndo atrás E você fala que gosta, mas eu sei que ama Temos um plano só pra tentar me levar pra cama Você é metido, mas eu gosto assim Para de bober e volta logo pra mim Você sente saudade e até hoje cê me ama Não, não tenho fama Nem tô te gabana, mas tô show na cama Ex-primeira-dama Sua fragilidade foi exposta O neguinho te tira ou a te deixa sem resposta Nobe você gosta, fala mas não encosta O que a gente teve foi apenas uma amostra O que eu quero pra mim, mas não foi assim Infelizmente uma hora chega e chegou o fim E você fala que gosta, mas eu sei que ama A noite sozinha meu nome que cê chama Diz que eu sou metido e me acho demais Mas não desiste, continua a vir correndo atrás E você fala que gosta, mas eu sei que ama Temos um plano só pra tentar me levar pra cama Você é metido, mas eu gosto assim Para de bober e volta logo pra mim E você fala que gosta, mas eu sei que ama A noite sozinha meu nome que cê chama Diz que eu sou metido e me acho demais Mas não desiste, continua a vir correndo atrás E você fala que gosta, mas eu sei que ama Temos um plano só pra tentar me levar pra cama Você é metido, mas eu gosto assim Para de bober e volta logo pra mim Temos um plano só pra lá Temos um plano só pra ir embora Legenda por Sônia Ruberti